Olá pessoal, 12 horas e 20 minutos, hoje é dia 11 de outubro, boa tarde já, apesar que eu estou com o meu cafezinho aqui, sem açúcar, minha água, minha companhia diária eu queria, nesse live, bater um papo com vocês, e eu não vou nem falar para vocês que é um papo franco, porque todos eles são, a gente brinca bastante, mas uma grande realidade, nós não podemos crescer um pouquinho assim, que vem logo os invejosos, é ou não é? Isso acontece em todos os setores da nossa vida, não adianta a gente ficar lamentando sobre isso, mas na verdade eu quero fazer um convite para você, você que gosta, claro da nossa página, porque uma coisa que eu sempre aprendi, é nunca desistir, e eu não vou desistir, só que tem hora que cansa, é ou não é? Cansa bastante, deixa eu tirar o óculos, porque eu vou falar de improviso mesmo, é o seguinte, nessa madrugada de hoje, nessa madrugada, dia 11, eu recebi uma mensagem, já passei para a administradora dos meus negócios, vídeos, na internet, para verificar a veracidade, se é verdade ou não, porque é tanto fake news, é tanta mentira, e eu recebi praticamente um aviso de que, a partir das próximas horas, você não vai me assistir mais, exatamente isso, a partir das próximas horas, não sei, eu não gosto de ficar fazendo drama, mas eu tentei fazer um apelo, não consegui, porque é tudo complicado, na hora que você vai fazer o apelo, você vai enviar o apelo, dá erro, e como isso aqui é Facebook, vou ser bem sincero, eu acredito que eu tenha sido objeto dessas páginas que são colocadas na lista deles, como aquelas que falam a verdade, então não podem continuar, eu só vejo esse motivo, porque vocês observem que a nossa página, ela é diferente de todas, e não é uma coisa assim que eu inventei, não é, isso aqui é um trabalho que a gente tem do rádio, do artístico, juntando tudo, o tempo de gravadora, o tempo que eu trabalhei com artistas, enfim, e a minha experiência, eu estou colocando aqui, na página Facebook, é um filho, é a criação de um filho, e eu estou quase observando que de repente amanhã, não vai existir mais, quer dizer, são 70, mais de 70 mil pessoas, que me acompanham aqui, e a possibilidade do, até o final do ano, de chegar a 100 mil seguidores, é enorme, então isso aí pesa, pesa para os invejosos, pesa para as pessoas que não gostam da minha linguagem, agora o pior, você não sabe nem quem é que está fazendo isso, na verdade, nem sei se houve na verdade, segundo o Facebook, ele é obrigado, veja bem, a partir do momento que você faz uma reclamação, uma denúncia, ou você aponta alguma coisa, isso acho que é normal, pode ser que para o dono do Facebook é diferente, mas na minha casa só entra quem eu quiser, ou na sua também ou não, então eu estou pedindo informações do que se trata, e eles não respondem, eles disseram que houve uma denúncia e o meu canal, canal não, é no Youtube, é tanta cabeça embaralhada, minha página no Facebook, ela poderá ser removida, ou seja, não é bloqueio mais, bloqueio eu já estou vacinado, eles bloqueiam cada vez, aí você me vê ausente, 3 dias, eles bloqueiam, depois liberam, agora tem um porém, vocês sabem que o Facebook, ele ganha muito dinheiro com essas páginas, inclusive com a minha aqui, eles ganham muito dinheiro, mas provavelmente vale mais a pena eles calarem a minha boca, né, porque, ah não, ele está lá com 70 mil, ele está crescendo muito, esse tal de Nigelinho do Rádio, 100 mil pessoas, a possibilidade de 100 mil pessoas até dezembro é muito grande, porque as pessoas aqui, vocês são maravilhosas, vocês compartilham as publicações com outras pessoas, e essas pessoas gostam também da página, e naturalmente elas compartilham. eu tenho recebido, em média, 800 mensagens por dia, eu lembro o tempo de Rádio AM, que eu recebia cartas, então pessoal, eu não sou famoso, eu não sou celebridade, eu não conto mentiras, eu não falo palavrões, né, eu sou um homem de família, então quer dizer, eu tenho todos os defeitos que o Facebook não gosta, né, eu tenho todos os defeitos que o Facebook não gosta, você já viu alguém falar que o dono do Facebook deveria ser preso e ir para a cadeia, porque ele rouba os nossos aqui, ao vivo, eu não controlo isso aqui, é claro que tudo que nós falamos aqui, o pessoal do Facebook, aí você sabe que a central, é nos Estados Unidos, então, eu estou sendo banido do Facebook, nós estamos entrando hoje na justiça, eu estou ao vivo aqui, são 12 horas e 25 minutos, e eu vou salvar esse vídeo, ele está ao vivo, mas dessa vez eu não vou deixar não, já tem uma advogada, amiga nossa, entrando na justiça, inclusive com direitos abrangentes. Não é possível que essa zona, né, essa zona do Brasil, onde a justiça é lenta, uma mulher que roubou miojo, Coca-Cola, que mais ela roubou? Ela está presa. Agora, políticos sem vergonha, safados, ladrões de verdade, nem presos são, e essa senhora, cinco filhos, a justiça continua, provavelmente por esses dias ela será solta, pela pressão de vocês, das redes sociais. Justiça de São Paulo, que vergonha! É capaz agora de a minha advogada entrar na justiça. Aí eu, não, é aquele tal de ligeirinho, não, vamos deixar ele ser removido do Facebook. Não pode me prender, né, eu não estou cometendo nenhum crime, eu estou falando a verdade. Eu acho, eu acho que o dono, é o Mark não sei o que lá, ele deveria estar preso, cadeia. Porque, gente, há muitos anos ele rouba, ele rouba os nossos cadastros. Meu e seu, você que está me ouvindo no Brasil, o seu CPF, o seu endereço, o seu telefone, eles roubam e vendem. Ué, é igual aos bancos. Quando você vai em um determinado lugar e pede o seu CPF, você não é obrigado, vou até dar um toque aqui, você não é obrigado a passar o seu CPF. Farmácia costumam fazer, o seu CPF, para que você quer meu CPF? Para o seu CPF, eles pegam o seu cadastro. Depois você começa a receber aquelas correspondências chatas pelos correios. Agora não é tanto correio, agora é o quê? É Messenger, é WhatsApp, é ou não é? Então, eu acredito que eu estou sendo censurado por isso. Não tem outro motivo, é pela verdade. Apenas um vídeo que eu publico em menos de 24 horas está dando meio milhão de acessos. Meio milhão de acessos, quase. Quer dizer, se você deixar mais quatro dias, é um milhão. E tem vídeos que dão um milhão de acessos. Eu não sou artista, eu não sou celebridade, eu não sou famoso. Eu só falo a verdade por isso que eu estou sendo massacrado pelo Facebook. Porque é muita ignorância. Eu vejo aí esses canalhas promovendo podcast ao vivo, falando palavrão, das que eu tenho vergonha de falar para a minha família. Quer dizer, eu nem falo palavrão, mas de ouvir. Mulher mostrando a genitália, homem também. Esses caras têm milhões de seguidores e não são nem notificados. Agora eu, claro que 70 mil para mim, para quem não é conhecido, mexe com eles. Mas quem é esse tal dirigirinho do rádio? Quem é esse tal dirigirinho do rádio? Cara chato. Poxa, ele falou mal do deputado X, ele falou mal do Y, ele tá falando das ruas esburacadas, ele tá brigando com o dono do supermercado de rede, ele tá brigando com o imbecil, né? Funcionário de uma padaria que tentou agredir, eu transmiti ao vivo. Eu não fiz B.O. policial para nem atrapalhar o sistema de segurança. Você já viu um cara igual eu? Eu poderia, claro, não fui agredido fisicamente e o cara nem teria coragem de fazer isso, porque leva troco. Comigo leva troco. Eu não levo desaforo para casa. Eu não sou daquele tipo de frases e efeitos. Não, sabe? Você leva um tapa, né? Aí você dá outro rosto. Comigo não, meu amigo. Você leva uma porrada mesmo. Desculpa a expressão. Não é palavrão, porrada, né? Então o sujeito aí, um vagabundo. Não vou falar vagabundo porque ele não é, tá trabalhando. Mas eu tentei, tentei, tentei explicar, né? Ele, de repente, tá até arrependido hoje. Eu faço isso quando eu abordo alguém. Primeiro, que eu abordo com educação. Se é mal educado, recebe má educação também. E outra coisa, eu não filmo ninguém sem autorização. Eu filmei ele porque ele cometeu uma infração. Filmei. E se ele quiser remover o vídeo, só na justiça. Eu não removo o vídeo, mas nem que o Facebook mande. O Facebook não está querendo me remover, então remove logo. Se o motivo é esse, exigir que eu remova algum vídeo que o camarada está cometendo uma infração contra a pessoa com deficiência, então eu não sirvo para estar aqui. Quando eu digo que eu defendo as pessoas com deficiência, eu defendo mesmo. Dei uma batida aqui, quase caiu o negócio ali, ó. Aí as pessoas que não me conhecem, pô, esse cara é nervoso. Não sou nervoso. Eu sou calmo. Eu sou transparente. É o que está faltando no Brasil. Gente transparente. Eu não gosto nem de usar esse termo. youtuber, influencer. Porque tem tanto vagabundo influencer, tanta vagabunda influenciadora digital, que eu só vejo nesses programas. É da Atena e o Luiz Bat. Eu falei, opa, daqui a pouco eu vou me chamar de influencer e eu não quero ser. Eu já fui designado com isso, porque um determinado numeral de seguidores que você tem em qualquer rede social, você já é considerado influencer. Eu quero ser influenciador de coisa boa, da família, de Deus, não de religião. Eu não faço média, eu não sou balconista de padaria. Quando eu digo aqui que nós temos que parar um pouquinho, antes de dormir, uns 20 minutos, e pensar nas bobagens que nós estamos fazendo, você pode ter certeza que o mundo será melhor. Hoje, dia 11, eu não sei se amanhã eu estarei aqui. Quer dizer, até por Deus, eu não sei se estarei aqui, mas eu digo assim, no Facebook. Porque eu recebi, literalmente, em outras palavras, ameaça de que amanhã, em 24 horas, se eu não fizer uma apelação, e tem um detalhe, eu vou fazer uma apelação e eles vão decidir se eles aceitam ou não a minha apelação. Quer dizer, eu estou na mão desses caras no Facebook. É brincadeira? Os caras ganham bilhões, não é milhões, eles ganham bilhões de lucros sem fazer nada. É igual o dono da Uber. O dono da Uber, por exemplo, a Uber está na Bolsa de Valores. Claro, não fazendo uma comparação com a outra, mas estou falando em questão financeira. Esse pessoal está pouco se lixando, se o motorista é aplicativo aí, está ganhando uma micharia, está trabalhando 12 horas, se está sendo assassinado, se a viúva está... Quer dizer, ele só pensam neles. Eu, eu, eu. E sabendo que é o seguinte, esses caras, o caminho é o mesmo. Vocês vão para o cemitério. Agora, o cemitério precisa ser de luxo? Precisa ser um cemitério de bairro, de periferia? Você não vai ver, você está morto. E durante a vida você foi um canalha. Agora, eu não vou dizer para você que eu estou contente, eu estou chateado, porque eu recebo muitos elogios e elogio é bom. Só um besta não gostaria de elogio. Crítica é interessante e as críticas que eu recebo, graças a Deus nas mensagens não tem crítica, mas podem criticar. Quando é crítica construtiva, é aceitável. Só um idiota eu não aceitaria. Eu aceito, eu até gosto. Crítica construtiva. Ou então, perguntas, sabe? Às vezes, assim, tem aquelas perguntas que são... Alguns diriam, pô, mas o cara não sabe e tal. Eu sempre entendi o seguinte, quando você faz uma pergunta, é sinal que você não sabe. Então, eu tenho o prazer, a sensibilidade de responder. Eu recebo, às vezes, perguntas assim, que é simplória. Mas a gente tem que entender que é o seguinte, eu vejo muito isso aí, as pessoas tirando um sarro da outra, porque a outra, ela não teve estudo, ela não teve a vida que você teve, nunca foi para a escola. Tem seguidores meus que nunca foram para a escola. Eu recebo mensagem aqui e falo ligeirinho, o português errado ali, mas eu entendo. Olha, quem está me ajudando aqui é a minha filha, a filha nem malemada sabe escrever. E aí vai no áudio, não sabe nem ligar o celular. A gente tem que ter paciência com essas pessoas e ficar, né? Poxa, que Deus ajude essas pessoas e, na medida, o que eu posso ajudar é isso, é na comunicação, na boa informação. Então, essas pessoas simples... Poxa, eu tenho... Nós estamos aqui com mais de 70 mil, mais 70 mil, vamos centralizar. 70 mil pessoas são seguidores. Necessariamente elas não estão me assistindo, 70 mil, obviamente, aqui. Mas eu tenho mais audiência do que muitas emissoras FM de São Paulo, que estão no Ibope. Eu estou aqui ao vivo falando para você. Então, eu tenho que ter, antes de mais nada, respeito por você. Responsabilidade no que eu estou falando. Responsabilidade. Então, eu estou aqui, dando um toque para vocês, que se for removido essa... É uma pena, é lastimável. Mas nós vamos começar tudo de novo. E como é que você... Ô ligeirinho, mas como é que nós vamos achar você? Eu provavelmente vou ser punido por alguns dias, não sei se eu posso abrir outra. administradora. Nem sei, eu não estou colocando a possibilidade de sair daqui. A administradora está me apoiando aqui, a administradora que administra meus negócios. Quando eu digo negócio, é negócio da internet. Tem uma administradora, não vou citar o nome dela, né? Ela que administra as páginas. Mas quem publica sempre sou eu, tá bom, pessoal? É o que eu digo, eu não tenho tempo e também não entendo. Tecnologia, eu não entendo tudo, não. Vocês perceberam que eu falo pra caramba. Então, eu sou boca aberta, né? Microfone, isso aqui, ó. Microfone. Meu trabalho é esse, sempre foi esse. Então, cada um no seu quadrado. A administradora, ela está tentando resolver isso. Pode ser que seja fake news, né? Muito embora eu acho que não. Eu estou sendo tão massacrado que eu acho que é o próprio Facebook que está, né? Falando assim, ô Ligerinho, nós vamos dar um pontapé em você em 24 horas, se você não apelar. Eu tentei apelar, aí há erro quando eu vou mandar a mensagem. É sacanagem. Eles não querem que a minha mensagem chegue até lá. Aí vai dar o prazo de 24 horas, o que é que eles vão falar? Pô, ele não deu a resposta, então tira a página dele do ar. Eu acho que é isso. Porque disseram, a resposta vem que o... A senha está errada. Eu vou lá, a senha está certa. Troquei de senha, dá erro. Então, é a sacanagem de quem é? A sacanagem é deles. E aí que tá? Eles não gostam quando a gente é malandro velho. Eu vou falar malandro velho, né? Nem velho. É aquele malandro do lado benéfico. Você sabe como que eu quero dizer, né? A gente fala no Artística, essa turma gente boa, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, não é? Aqueles malandros do pagode, malandragem do lado bom, benéfico, que traz alegria para as pessoas. E aqui, eu no jornalismo, vocês observem, quem é que tem autorização para colocar conteúdo da Rede Globo? E de vez em quando eu falo da Rede Globo. Vocês mesmos colocam aí, Globo, lixo, etc. Vocês vejam a liberdade que eu tenho. E eu sou parceiro da G1. A G1 é da Globo. E nessa questão, não posso nem falar mal deles, porque é o seguinte, eles, você acha que eles não assistem quando eu tô criticando eles? Mas o que interessa para eles? É que eu coloco notícias escolhidas, é claro, eu não coloco todas as notícias, eu coloco de acordo com o que você gosta. Eu não vou colocar aqui, por exemplo, notícias do BBB. Não vou colocar. Por exemplo, o BBB tá no ar o ano que vem. A Fazenda, também não coloco, porque a maioria do público, tudo bem, o pessoal assiste. Mas o público de modo geral, o nosso, ele não gosta. Então, por que eu vou colocar aqui? Eu entendo o seguinte, pessoal, eu não tô, eu não criei essa página para o meu ego. Não é para o meu ego, é para você. Então, às vezes tem isso, tem frases de efeito que eu coloco aí, as pessoas falam assim, ah, eu gostei de tal, tal. Necessariamente, não é o que eu estou sentindo, ou é o que eu estou passando. Por quê? Porque até as mensagens, eu sei que ajuda muito o lado psicológico das pessoas. Eu recebo tanto tipo de mensagem, eu não quero aparecer. Teve outro dia um almoço aqui, que ela falou assim, olha, você mudou a minha vida. Aí eu falei, mas como que eu mudei sua vida? Essas lives que você faz todo dia, um dia aí, quer dizer, eu nem lembro, mas com certeza, como eu não coloco pauta, eu estava falando sobre vida. Então, eu disse alguma coisa em relação às pessoas que estão deprimidas, tristes, com depressão, e ela falou para mim, ligeirinho, eu estava pensando em dar cabo à vida. Eu estava pensando em suicidar. Suas palavras me fez mudar de ideia. Mesmo com todos os problemas que eu tenho, você falou algumas coisas que mudou minha ideia. E eu estava transformado. Tenho família, mas ninguém liga para mim, eu estou me sentindo sozinho e tal. É aquele tipo de gente que está sozinha na multidão. Tem até uma música, não sei se o nome dela é essa, mas como a gente trabalhou muito tempo em rádio, tinha uma música, me parece, que é do Amado Batista. Sozinho na multidão. Agora, eu não sou pastor, pastor que você vê muitas das igrejas evangélicas falando sobre isso. Suicídio, olha que não sei o que e tal, tal. Eu acho importância, o lado religioso, esses programas, agora eu vou falar do lado benéfico. É independente de nomes. Você liga a televisão, o que você mais vê são programas evangélicos, televisão e rádio. Televisão, aliás, programas evangélicos, católicos, de várias denominações. Agora, qual a minha opinião em relação a isso? Se você está se sentindo bem, e esses programas têm audiência, se não tivesse audiência, eu não estava no ar. Se você está se sentindo bem, se te ajuda interiormente, de forma psicológica, nada contra. Eu vejo de vez em quando o pastor tal, o bispo tal, os caras são ladrões. Eu tenho o seguinte pensamento. Eu já frequentei igreja evangélica, eu sou católico, eu não sou praticante, estou sendo sincero. Eu não vou para a igreja. O pessoal até pode dar risada aqui, mas eu converso com Deus aqui em casa mesmo. Eu tenho os horários para conversar com Deus. Nada contra. Aí, se eu também falar para você que eu não tenho tempo para a igreja, aí eu estou sendo meio hipócrita. Eu não vou para a igreja. Eu não vou para a igreja. Faz anos que eu não vou para a igreja. E posso até falar aqui, porque a igreja católica, da qual eu sou católico, só fala em política. Para ouvir política, eu leio aqui na internet. Então, os padres, desculpem, pode ser que não sejam todos, mas então eu estou carimbado, porque das últimas vezes que eu fui para a igreja é só falar de política. Eu pensei que na igreja a gente vai ouvir as palavras de Deus através de um homem, que é o padre. Então, eu vejo muitas brigas, o catolicismo com o evangélico. Então, pessoal, não estou falando de religião, mas eu tive que entrar agora nesse contexto, porque é muita hipocrisia. Então, quando eu digo para você, se você... Ah, Ligirinho, eu assisto, eu ouço o bispo tal, o padre tal, o pastor tal. O que é que você acha? Eu acho que você tem que... Você que tem que me responder. Você se sente bem? Você tem um alívio? Você é feliz? É isso que importa. Mas sabe por quê? Não é pelo homem que está ali. É por Deus. É a fé das pessoas. A fé. Se você tem fé, vá na fé. Entendeu? Independente de quem seja. O homem que está ali, à sua frente, ou no rádio, você está ouvindo, ele está passando mensagens para você, justamente, palavras de Deus, de conforto. Palavras bíblicas, ou às vezes, não. Mas esses pregadores, grandes pregadores que têm, desde o tempo de moleque, eles têm o dom da palavra. Alguns não. Os que não têm, saem fora. Então, cada um no seu quadrado. Agora, eu fiquei extremamente feliz, mas não é a primeira vez. Eu estou... Fiquei 37 anos no rádio. E quantas e quantas histórias eu tenho para contar para você. Tem muita coisa que eu esqueço. Sabe por que eu esqueço? Porque eu não coloco... Eu não uso as pessoas para me promover. Eu não uso as pessoas para me promover. Se hoje nós estamos aqui com 70 mil seguidores, graças a Deus. E você, que tem bom gosto. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Por quê? Porque antes de ser radialista, antes de ser youtuber, influencer... Tudo bem, vamos seguir a linha que está hoje aqui, né? Eu sou produtor. Eu produzo. Eu produzo. Então, eu não tenho mais tempo. Mas aqui, eu estou falando para vocês, isso aqui é uma produção. E é uma produção que não tem papel. Aqui não tem por quê? Porque isso aqui vem o dom do rádio. O rádio do improviso. Quantas vezes a gente está fazendo um programa de rádio e dá um defeito. Tudo dá defeito. E o sonoplasta ali perdido e tudo mais. Aí eu vou falando aqui enquanto ele conserta lá. Isso aí, quem é radialista das antigas, lembra que isso é a coisa mais comum. Ele ia tocar um disco lá e outra coisa. O disco era LP. E quando estava arranhado, ele tem que pular música. É complicado. Hoje não. Hoje você... Hoje você liga o celular aqui do lado, eu estou falando aqui. A música está tocando. Então, os jovens de hoje, inclusive os comunicadores de rádio, eles não tiveram os percalços que nós tivemos. E eu não estou reclamando. É maravilha. Isso tudo é criatividade. Então, você pode observar esses grandes artistas que hoje são apresentadores de televisão. Pode perceber quando tem algum... Ele se sai, se sobressai. Vou dar um exemplo aqui, que eu vou lembrar dele, mas tem outros. O Faustão. O Faustão, ele tem o dom do improviso. Mas por quê? Ele é do rádio. Ele é do rádio. Então, muitos que estão na televisão, que é do rádio, é o improviso que a gente tem. Então, graças a Deus, eu estou falando aqui para vocês. Claro, se eu for citar nomes, eu vou esquecer, porque aí eu tenho que ler mesmo. Mais notícias. Eu falei dessa senhora aí, que está presa ainda, até onde eu sei. Hoje eu não li jornais. Cinco filhos. Aí, a juíza, uma juíza, ela disse, não, ela tem antecedente. Qual o antecedente dela? Ela teve outros furtos porque os filhos estavam passando fome. Ela não roubou um banco. Ela não mostrou uma faca para alguém, porque nem revólver, ela roubou um miojo. Ela roubou Coca-Cola, roubou Tang. Desculpe aqui, deixa eu falar um negócio para vocês, no trocadinho. Ela deveria ser solta. E outra coisa, a Tang, que é o suco, que é puro açúcar, aquela da câncer, a Tang deveria dar um prêmio para ela, porque sem querer ela fez propaganda aí. Uma porcaria de suco. Aliás, eu estou falando para você, Tang é uma desgraça. eu tomava Tang até alguém, nutricionista, falou assim, ligeirinho, pelo amor de Deus. Falou sobre a história do Tang. E eles não estão nem aí. É campeão de venda. Até o TikTok promove aí, tudo mais, tá? A televisão. Tang é um dos piores sucos. Quer dizer, suco mentiroso, né? Suco artificial. Miojo. Olha, já me ajudou muito o miojo. Não vou falar mal do miojo, não. Mesmo porque também, não sei. Mas me fez passar, me fez, eu estava com fome, nas andanças, no tempo de ir rádio. Então, você chegava no hotel, não tinha nada. O hotel daquele tempo não tinha nada. Hospedaria. Quem se salvava era o miojo. A gente andava com o miojo dentro da pasta. O miojo com a aguinha ali e tal, então o miojo e tal. Coca-Cola, pelo amor de Deus, é um refrigerante maravilhoso. Vicia. E quando eu era moleque, ainda tinha gás, né? E tinha pouco açúcar. Hoje só tem açúcar. Então, assim, de modo geral, não vou falar três porcarias, porque o miojo me sustentou bastante. Mas o miojo, é claro que também, tudo, né? Só dura. É igual o leite. O leite durava o quê? 24 horas. Como é que um leite pode durar seis meses? Porque não é leite. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A injustiça, essa senhora que furtou o mercado aqui na Vila Mariana, São Paulo, a alegação para não soltá-la é de que ela já tem antecedentes. E os antecedentes dela são os mesmos. Roubando. Até é chato falar que uma mulher rouba, né? Ela furtou, na verdade, alguns alimentos. Agora, é uma sacanagem. Você que é dono do supermercado, você é um cara de pau, né? Você deveria dar até um emprego para ela. Dá de graça isso aí. R$ 21,00. R$ 21,00. Se eu estivesse na rua, eu ia pagar esses R$ 21,00 para ela. Acho que muita gente. Agora, Deus queira que surja uma vaquinha para ajudar essa mulher. O povo é solidário. A pobreza que nós estamos no país, né? A classe política é pouco se lixando para nós. E a gente tem um povo maravilhoso. E com você que está me assistindo agora, você é gente fina. Você é gente maravilhosa. Olha, eu vou, eu vou, eu não sei se elas estão assistindo, mas eu recebi muitas mensagens. Duas aqui eu faço questão de, de, de falar para vocês agora aqui, ó. Eu acho que eu anotei. Uma foi hoje de madrugada. Deixa eu colocar aqui. Ela elogia, né? É... A Clélia Ramalho. Alô, Clélia Ramalho. Ela é de João Pessoa, Paraíba. Ela diz que adora minhas publicações, especialmente os vídeos. Mas tem outra aqui também. Duas mulheres, né? Eu, eu, eu separei. Eu recebo muitas mensagens. Aí, é claro que eu, eu peço nome. Nem todos colocam nome. Mas se você quiser, inclusive, mandar mensagem, a gente sempre vai falar num vídeo depois aqui. Nos próximos, né? Tem o... Bom, aqui ele não falou o nome dele. Ele não escreveu. Mas tem outra moça aqui. Ah, tá aqui, ó. É... Oi, bom dia. Eu adoro o seu trabalho. Aí eu agradeço ela. Eu pergunto o nome dela. Bom dia, muito obrigado. Qual o seu nome? No próximo live eu mando um alô pra você. Eu escrevi. Qual a cidade e estado? Ela fala, Isabel. Que Deus te proteja, sempre te abençoe. Amém. Ela é de Cabo, de Santo Agostinho, em Pernambuco. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Isso aqui eu separo. Então, pessoal, eu faço questão de eu ler as suas mensagens. Entendeu? Como eu digo, eu não sou famoso. E se eu fosse famoso, eu acho que eu seria um famoso chato. Porque eu seria diferente desses que estão aí. Que fazem, claro, sem generalizar, que fazem média com o seu público, né? Quando tá precisando dos fãs, olha, vem ao teatro, que não sei o que tal. Você manda um recado pra eles, eles nem respondem. Eu respondo todo mundo, né? Eu respondo todo mundo. É claro que você recebendo de 800 a mil mensagens por dia, nem todas as mensagens... tem muito lixo eletrônico. O que é lixo eletrônico? É vídeos, é áudios, é artista que tá começando agora. Ô, ligeirinho, quebra o galho e tal. Eu já vou ser bem sincero. Não perca tempo mandando esse tipo de material, né? Se você precisa divulgar a sua música, eu posso indicar um radialista. Ou dois, ou três, que eu conheço. Só que tudo isso aí tem um custo. Eu não vou mentir pra você. Essa história de falar que as coisas são de graças... Graças a Deus, né? Então, tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Eu, pra estar aqui conversando com você, eu pago internet caríssima. E não me cortaram ainda. Por enquanto. Mas tem um custo. Eu não costumo... Eu não costumo ficar mendigando coisas. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Então, por muitas décadas, eu ajudei muitos artistas da música a ficar famoso. Agora, ficar famoso é um detalhe. As pessoas... Ah, ajudei a ficar famoso. Eu até falei errado agora. Você ajuda a divulgar a sua música. Se vai ser famoso ou não. Fazer sucesso. Até uma crítica aqui. Eu lembro que... Algum tempo atrás, o Raul Gil, o grande Raul Gil, que também teve altos e baixos... Ele... Eu conheço a história do Raul Gil. Ele andou criticando o Edson e o Hudson. A dupla Edson e o Hudson. O excelente dupla. É que ele ajudou muito eles e tal. Ele ajudou e muitos ajudaram. Eu também ajudei muito o Edson e o Hudson. Meu xará o Edson e o Hudson. E como ele deu uma visão de que é o seguinte. Cada vez que o Edson e o Hudson fossem em algum lugar... Olha, um abraço para o Raul Gil, um abraço para o Raul Gil e tal, tal, tal. Eu acho que isso aí não é necessário. Mesmo porque o Raul Gil é um nome forte. Até hoje. E está na ativa. Já pensou se eu fosse aqui falar para você que eu fui o primeiro radialista a entrevistar a dupla Jean e Giovanni? Eu já falei isso para você? Poucas pessoas sabem disso. Quando eu tenho... Eu estou acostumado com tanto barulho. Agora parou um pouquinho aqui. Acho que os equipamentos aqui desligaram. Então eu ajudei tantos artistas. Estou falando aqui do Jean e Giovanni porque eles estão na ativa. Graças a Deus voltaram. Separaram, voltaram. Mas qual a possibilidade de eu entrar em contato com eles agora e falar assim... Oi, ligeirinho, tudo bem? Nenhuma. Estou sendo sincero. Nenhuma. Ah, porque eles não têm tempo. Pode ser também, mas sabe o que acontece? Pode ser até que não. Mas o Jean e Giovanni... Está gravado isso. Não tinha internet. Foi na fitinha. O microfone aqui. Inclusive até um amarelinho aqui. Mas era o microfone do tempo da Xuxa. Lembram? Meu irmão Hélio de Lima, que deve estar me assistindo aqui, vai dar risada. Ele era meu produtor. E a gente entrevistando aí o Jean e Giovanni nos bastidores da TV Record, que não era rede. No teatro que o Faustão gravava o programa dele. Não era na Globo ainda. Teatro Zácaro. E aí, o próprio Giovanni falou, olha, você é o primeiro radialista a nos entrevistar. Você é o primeiro radialista a nos entrevistar. Eu não tinha nem apelido ligeirinho do rádio. Eu era o chamado Caipirão. Sabe que meu apelido era Caipirão? Porque eu era jovem ainda e gostava de música setaneja. Eu era discriminado, na verdade. Era bullying. Hoje o pessoal fala de bullying. Eu achava que era enogio. Mas eu percebi que era sacanagem mesmo. Então é o seguinte, pessoal. Jean e Giovanni. Eu fui o primeiro radialista a nos entrevistar. Pode ser que hoje. Eu não sei. Pode ser que nesses podcasts e tudo mais. Aí eles colocam lá um cara famoso. Não, foi esse cara aqui que me ajudou a primeira vez. Mentira. Quem ajudou vocês no rádio primeiro fui eu. E na televisão foi o Geraldo Meirelles. O marechal da música setaneja. Que está no céu. Que uma semana antes dele falecer, eu tinha marcado uma entrevista com ele lá em Casa Branca. Infelizmente ele foi antes. Então eu tenho histórias para contar. Tem um documentário no YouTube que nós estamos fazendo em partes. Porque a minha vida é uma novela tipo mexicana. Não acaba nunca. Tipo a novela do SBT. Minha vida é uma história. História com H. Não é história. Então até a Regina Lemos, que trabalhou na Globo, a Regina Lemos, ela fala assim, você tem que começar logo esse documentário. Regina, eu já comecei. Eu não sei quando vai acabar isso. Já está na segunda parte. Hoje de madrugada eu gravo a terceira parte. Aí eu vou mandar uma menção para você, Regina Lemos, do grupo Rádios. Mas eu tenho história para caramba para contar. Então, Jean Giovanni, eu tenho histórias com uma pessoa maravilhosa, que infelizmente também já foi, o Jair Rodrigues, radialistas de ponta. Tem um cara aqui que eu não posso deixar de elogiar, que é o Samuel Gonçalves. Samuel Gonçalves está na Top FM, é coordenador também lá, mas ele trabalhou na Globo, fez muito sucesso. E por que eu gosto de falar sempre do Samuel Gonçalves, que é aquele que fala, eu quero te fazer feliz. É que o Samuel Gonçalves, ele não muda o jeito dele. Ele é humilde. Você que conhece o Samuel Gonçalves, num rádio só, procura um dia ter a oportunidade de tirar uma foto com ele, depois da pandemia aqui e tal, para você ver, ele é o mesmo jeito, ele não tem frescura, é uma pessoa simples, humilde. Por isso, que eu gosto, é um amigão mesmo, é amigo de verdade. Eu divulgo muito o Samuel Gonçalves. Deveria divulgar mais, então você veja que as mensagens que eu coloco aqui, hoje eu esqueci até de colocar as mensagens do Samuel Gonçalves, ou é muito cedo ou muito tarde. Mas ele manda para mim, ele pessoalmente manda para mim, todo dia as mensagens, os vídeos que ele grava, mensagens de otimismo, de reflexão, que ele fala no rádio, no programa dele na Top FM, ele está todo dia das 5 às 8 da manhã, 104,1 em São Paulo. Então no Brasil você coloca aí, no Google que você acha aí, Top FM em São Paulo. Então o Samuel Gonçalves é dos radialistas, que eu faço questão de falar que é meu amigo, e ele também diz que eu sou amigo dele. É um camarada que eu tenho como irmão, que é um camarada tipo assim. A gente detesta, ele também detesta isso aí. Ele nunca falou para mim, mas ele concorda. Eu detesto quando você está em rodinha, e isso aí já aconteceu na Tupi, quando eu estava. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas entra ali, só para falar mal dos outros. Aliás, isso aí, eu acho absurdo. Em todos os lugares que você, até na sua casa mesmo, você ficar falando da outra pessoa. Eu acho uma tremenda injustiça. está com algum problema com a pessoa, fala com ela mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, da mesma maneira que você está dando ouvidos para essas pessoas que falam mal das outras, quando você sair, ela vai falar mal de você. São as pessoas hipócritas, invejosas. Olha, ciúme é uma coisa, agora inveja. Inveja é triste. E quem mais sofre com isso é a própria pessoa, porque ela não vive. Ela vive na sombra dos outros. Vou contar um caso para vocês aqui. Eu entrei para me desabafar, e eu gosto de bater papo, vocês já perceberam, né? Pessoal, é o seguinte, se essa página sair do ar, espere um tempinho, e coloque no Google lá, ligeirinho do rádio. Eu vou estar em algum lugar, eu vou abrir outra página. E é claro que não vai, é ligeirinho do rádio alguma coisa, eu não posso abrir mais só ligeirinho do rádio. É ligeirinho do rádio alguma coisa, mas o grande problema é o seguinte, será que todos vocês virão até mim? Porque aí eu tenho que ter muita, eu tenho que ter muito esforço, já estou ficando velhinho já, então é complicado, porque isso aqui é trabalho também, está lembrando o tempo de rádio. Eu saia da rádio aí, as pessoas, eu não gosto de falar fãs, falaram, ligeirinho, você trabalha, você trabalha onde? Eu falei, estou acabando de sair do meu trabalho, quer dizer, rádio não é trabalho. Você trabalha no rádio, muito embora eu também tirei como hobby, mas as pessoas falam isso aí, você trabalha onde? Eu falei, poxa, eu acabei de descer a escadaria aqui na rádio, eu trabalho na rádio, mas é claro que a maioria dos rádio, eles saem do ar, mas ele trabalha no escritório, trabalha na produção, para produzir o programa para amanhã. É igual, vou dar um exemplo aqui, claro, Jornal Nacional, hoje é o William Bonner, e ainda está com as conselhos. Tem pessoas que pensam assim, eles vão lá, se arrumam, passam, fica bonitão, bonitona, para entrar no ar. Mas eles não entraram, não chegam na Globo, meia hora antes, como a gente faz nas empresas, meio dia eles já estão lá, meio dia eles já estão na Globo. Então é isso, é assim que funciona, televisão e rádio. Mas também vocês não são culpados, vocês não são obrigados a entender dessa forma, mas quem trabalha na televisão, e no rádio também, você não chega na hora, na hora. Tem aquela preparação, inclusive para o cafezinho. Deixa eu mandar um alô para as pessoas aqui, só colocando um álcool para enxergar aqui. Vamos lá. Ferson Costa, um abraço daqui de Angola. Oh, que legal, hein? Obrigado. BPC Barros, cumprimenta aqui, aí faz assim, legal. Paulo, Paulinho Cigano. Aqui, bom, eu vou ler porque você está colocando aqui, Bolsonaro e o Cláudio Castro. Cláudio Castro é o, é o governador, do Rio de Janeiro. Rouba muito, rouba muito mais, e por que não são presos? Paulo Paulinho Cigano do Complexo do Alemão. Paulo Paulinho, um grande abraço, meu amigo. É o seguinte, Paulo Paulinho disse aqui, é verdade. Olha, tem um detalhe, viu, eu quero até aproveitar aqui, você está falando do Complexo Alemão, que é do Rio de Janeiro, muito conhecido, pelas matérias policiais, eu já fui repórter policial também, viu, pessoal de rádio, e eu vejo também com muita, é mais falta de informação. Eu já frequentei presídios, delegacias, por força do nosso trabalho. E, quando a gente fala até, eu falo aqui algumas vezes, eu sou a favor da pena de morte, mas é claro, a gente sabe que no Brasil, nunca terá. Mal é mal, mal é mal, quando eu falei dessa senhora, que ela roubou, ou furtou cinco, cinco produtos aí, para passar a fome, matar a fome dos seus filhos, aí você vê aquela Suzane, lembra da Suzane? Que, mandou, ela matou também, matou os pais, pai e mãe, e agora está cursando faculdade, biomedicina. Então, ela foi recebida, inclusive, pelos professores, como celebridade. Eu não estou falando, isso está nos jornais. Não é fake news. A Suzane, lembra daquela mocinha loirinha? Que ela, se fosse artista do mal, ela seria uma grande atriz, para trabalhar na novela do inferno, ela mandou matar os pais, pai e mãe. E ela acabou matando o irmão também, porque o irmão dela nunca foi o mesmo. Lembra do garotinho? Eu tenho pena desse garoto, que hoje é um rapaz. Ele acabou a vida, porque só tinham os dois irmãos, depois ficaram brigando pela herança dos pais. O menino, ele não virou drogado, mas foi encontrado pela polícia aqui de São Paulo, sujo, maltrapilho, fumando cigarro, ele teve o vício do cigarro, tomara que ele esteja bem. Então, assim, ela matou também o irmão, porque o irmão nunca mais foi o mesmo. Então, essa assassina Suzane, não dura dois anos aqui, ela vai ser solta. Namorado, namorada, ela já tem. Ela saiu da cadeia, na última, ou na mais recente, saídinha, ela dando tchau. Bom, tem até um documentário no Netflix, que mostra isso. Eu fiz questão de assistir, e eu fico observando assim, eu acho que a maioria, fala assim, meu Deus, que inversão de valores. Essa Suzane, ela matou o pai e a mãe. Aí, a nossa justiça brasileira, no dia do pai, vamos lá, separar, dia do pai, dia dos pais, ela tem o benefício de sair para passar uns dias em casa. Para visitar quem? O pai? Mas ela matou o pai. Aí, depois, tem o dia das mães. Aí, ela tem o benefício, a Suzane, assassina do pai e da mãe. Ela tem o benefício de visitar quem? A mãe? Ela matou a mãe. E no dia dos irmãos? O irmão dela está aí, vagando pela vida. Ninguém falou mais sobre ela. Quer dizer, a própria imprensa, ela distorce também as coisas, né? Deveria fazer uma reportagem com o menino, que ela praticamente deixou o moleque não ter vida. Se é uma pessoa fraca de ideia, já tinha suicidado até. A gente está falando das pessoas aqui que tendem a não sentir nenhuma necessidade de viver. Então, essa Suzane, aí você fala, o que tem a ver ela com a moça, com a senhora que roubou, que furtou miojo, Coca-Cola, para alimentar a família? Tem muito a ver. Justiça brasileira. Não é dois pesos, duas medidas. E um juiz, a mulher, achou que ela é perigosa. Quer dizer, a mulher, não lembro o nome dela, ela é perigosa para a sociedade. A Suzane não é. Essa mulher aí, que ela furtou o alimento para matar a fome dos seus cinco filhos, até onde eu sei, ela não matou ninguém. se ela tivesse matado alguém, de repente, Deus me livre, ela estaria solta aí. Teriam feito até uma vaquinha para ela, para ela comprar um apartamento. A Suzane virou estrela. Estou falando da Suzane, mas tem outras aí. Aquela que matou lá o japonês, eu estou fazendo até confusão aqui, desculpem. A Suzane não tem, até onde eu sei, não tem, não é Suzane? A Elisa Matsunaga, ela que saiu ali dando tchau, virou estrela. Mas eu não errei, não. As duas são estrelas. A Elisa Matsunaga, ela esquartejou o marido. Ela matou e esquartejou. Aqui eu não vou defender, tem que estar preso, preso, mas assim, a soltura dessas pessoas, comparando com um cidadão que furta para matar a fome da sua ou dos seus filhos. Então, a nossa justiça brasileira, na verdade, está bem avacalhada. Na verdade é essa. Tem muitos advogados aí que nos seguem aqui também e eles têm as dificuldades, inclusive, para isso. Para fazer compreender que a nossa justiça brasileira realmente é uma loteria. Você nunca sabe o que vai acontecer. Veja, por exemplo, os crimes. Fora isso, se de repente você, toma bastante cuidado, se de repente você está dirigindo o seu carro, você atropelar alguém sem querer e você salvar essa pessoa, salvar, você tem que pegar essa pessoa e levar para o hospital. Aí você fala, eu atropelei e tal. Então, você pode ter certeza, o hospital vai chamar a polícia, que é normal. Se você pegar um delegado, sabe daqueles delegados que sabe, zoeira mesmo, que não entende nada de lei e tal. Aí falou assim, manda o rapaz para a prisão. Quer dizer, o rapaz atropelou a vítima, está no hospital e ele vai colocar lá tentativa de homicídio. é capaz. Agora tem uma dentista, você lembra disso aí? Algum tempo atrás, aqui o nosso Brasil tem problema de memória, mas aqui no Cambocê, em São Paulo, os motoqueiros lá de madrugada, à noite, esperando lá a encomenda para entregar e aí tinha sete motos na calçada. Essa dentista, eu não lembro o nome dela, ela estava bêbada, totalmente bêbada, travada, agora disseram que era remédio. E ela com alta velocidade, ela atropelou as sete motos e ela acabou matando o motoqueiro. Ele morreu. Ela simplesmente tentou, segundo informações dos motoboys, depois isso aí foi colocado até no BO, ela tentou comprar os outros para tentar fugir. Ela estava fugindo do local. Ela foi presa. Aí, foi presa. Só que o delegado de plantão achou que a vida do rapaz custava o quê? 10 mil reais? Ela pagou. Filha de rica, o carro dela importado. E ela até hoje, de repente, ela está até me assistindo aqui dando risada. Falou, que cara trouxa, é bobão, esquece esse assunto e tal. O rapaz, filho único, morreu. A mãe deve estar deprimida hoje, o pai também chorando aí e tal, porque o filho não vai voltar. E essa dentista, lembrei agora, não estou lendo nada aqui, vocês lembram disso aí? Faz meses, eu nem sei porque o nosso país é assim. quando acontece uma tragédia no dia seguinte, você esquece a anterior. E é assim que funciona. Eu estou aqui falando com vocês, de repente amanhã, eu não posso, de repente eu não estou aqui por outros motivos, né? Mas eu posso não estar aqui porque o Facebook está me ameaçando remover a minha página, não é nem bloquear, é remover. Eu estou atrapalhando alguém, com certeza absoluta. Não é? E eles ganham dinheiro em cima disso aqui. Eu estou conversando com vocês, eu não sei qual a quantidade. Mas nossos vídeos, todos eles, tem uma repercussão enorme de seguidores, né? E eu agradeço a você, você que faz isso, continue fazendo isso, tá bom? Se eles removerem a nossa página, já estou avisando antes, nós vamos voltar. Se demorar um pouquinho, mas pode ter certeza, coloque ali, gerindo o rádio. Você tem o nosso Face, o nosso WhatsApp. eu estou avisando com muita tristeza até, porque isso aqui foi um trabalho tão bem feito desde o início. O nosso Facebook nasceu em 2016. Nós tivemos repercussão agora, de alguns meses pra cá. E a gente comemorando, minha filha até falou, pai, para de ficar comemorando, porque tem muito invejoso aí também, né? Mas com certeza, pessoal, é livre aqui, é livre. Nós estamos aí, com certeza, se a gente continuar, pode marcar em dezembro, em dezembro, com a ajuda de vocês, sempre, nós chegaremos a 100 mil, 100 mil seguidores. Tem gente aí, que entra em contato com a gente todo dia, para a gente divulgar o trabalho deles. Não divulga. Não divulga. Mas eu estou falando, essas pessoas que entram em contato com você, são aqueles hipócritas, que estão pouco se lixando para você. Aí viu você crescer, ou o meu amigo. Nunca foi meu amigo. Você entendeu? Então, eu divulgo aqui prestação de serviço, utilidade pública. Até as pessoas desaparecidas, tem que ser de oficial. Porque, de repente, o Ligerinho, eu sigo você. Nunca aconteceu isso. Espero que não aconteça. Eu sigo você, não dá para você divulgar a minha vizinha que ela está desaparecida. Se você fizer o BO policial, você mandar para a gente. Então, aqui não tem bobo. Eu já estou sendo, pessoal, eu estou sendo censurado, bloqueado por coisas que eu nem sei o que é que eu fiz. Imagine se eu fizer alguma coisa errada. Não é? Vaga de desempregos. Eu sou proibido agora. Me proibiram de divulgar vagas de empregos. Você sabe disso? Por quê? Porque o Facebook, ele quer que você faça por ele, para eles ganharem dinheiro. Eu vou falar isso aqui para você. Não deveria nem falar. O Facebook me proibiu. Eu queria colocar vagas de empregos para vocês. Um país que tem 14 milhões de desempregados, que é mentira, tem mais de 20 milhões. eu queria todo dia publicar uma vaga de emprego. É de graça. Muitas empresas gostariam de publicar aqui. Eu não cobrar nada. Porque é uma prestação de serviços. Só que eu estou tirando o quê? O faturamento do próprio Facebook. Você entendeu? É assim que funciona. Mas fazer o quê, né? Eu quero aproveitar aqui o Paulinho, do Complexo do Alemão. Então, você que é presidiário, está na cadeia. que tem muita gente inocente também, viu, pessoal? É o que eu estou falando. Uma delas é essa senhora. E ela está junto a outros que cometeram crimes de assassinato. Hoje não tem... As cadeias não estão super lotadas? Então, tem isso. Vamos viver a realidade. Porque é muito fácil chegar aqui. Ah, não. Bandido tem que morrer e que não sei o quê. Também acho. Também acho. Mas que tipo de bandido? Eu pergunto para você que tipo de bandido? Temos vários tipos de bandidos, né? Alguns estão presos injustamente? Tem? Claro que tem. O camarada, porque ele é da raça negra, ele é pego aí numa quebrada, o policial não gostou da cara dele, estou falando um mau policial, e prende o camarada, o delegado, coloca ele junto com os outros. Quantos casos a gente vê aí o cara de família tem que provar? Aí a testemunha não é esse mesmo. Quer dizer, complicado, né? Mas a gente tem Deus no coração, isso que é importante. É ou não é? Pessoal, um grande abraço e fique com Deus, tá bom? Se de repente a gente fugir, você vai lá na página Ligerinho do Rádio e não acha, é porque removeram a gente. Mas hoje, hoje, dia 11, segunda-feira, eu acredito que até a noite eu tenho novidades para vocês. Se eu tiver novidades, eu conto aqui para vocês. e vá compartilhando porque ajuda muito, viu? O compartilhamento ajuda muito. Eu não costumo fazer isso, mas se você puder hoje, especialmente, claro, as possibilidades que você acha que deve compartilhar. Eu sei que vocês já fazem isso naturalmente, mas hoje, especialmente, se você puder aí divulgar bastante o nosso trabalho, é legal porque fortalece e a gente ganha essa guerra, porque é uma guerra. E você, vem sincero para você, para começar outra página, é muito difícil. Não é só abrir a página, é o recomeço de tudo. Por isso que eu preciso de vocês. Se não tiver vocês, fica complicado. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. é o recomeço. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado.